A que toca só as melhores Um, dois, três, quatro Você vai se apaixonar Por quem? Se forró, cavalo de pau Se forró, cavalo de pau Se forró, cavalo de pau Agora vocês vão curtir todo o romantismo Do forró, cavalo de pau Ao vivo Segura aí, vá! Há muito tempo que eu te quero Espero com você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Do coração Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem pra falar de amor Joga a mãozinha pro alto Galera vai Pra direita e pra esquerda vai Cavalo de pau Ao vivo Há muito tempo que eu te quero Espero com vocês Galera linda Dizer que estou apaixonada Mas fico calada Mas fico calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueçam Esqueçam Quem sou Um dia vou criar coragem Contigo eu te quero E ser bobagem Bonito Comigo, vá! Viva! Viva! Com você Eu quero ser feliz Trai seus braços Beijinhos Contigo O que eu sempre fiz Do coração É amor É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Viva! Sonhar Com você Eu quero ser feliz Trai seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Seu coração É amor É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Eita sol Que isso aqui tá bom demais Tá bom demais Tá bom demais Uuu De novo Vai Vai E aí faz sucesso Cavalo de Pago Sometime Te olhei, você tem Se quer quando olha Que lindo, galera, te direi Que também Quero do teu amor um pouquinho Te olhei, você tem Se quer quando olha pra mim Te direi Que também Quero do teu amor Que um pouco diz Solta minha voz Nesse instante intenso Momento de dor Chega Que não está direito Por falta Eu quero ouvir Vem O céu Chega pro meu coração Eu quero ouvir Viver 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 E tira da escuridão Viver Viver Quero do teu amor um pouquinho Só o teu amor um pouquinho Só o teu calor Só o teu calor me aquece E tira da escuridão Viver Viver Tira da escuridão Tira da escuridão Minha estrelinha do céu Chega pro meu coração Ilumina o meu coração Ilumina o meu coração Ilumina o meu viver Me tira da escuridão Tira da escuridão Viver Faz um cavalo de pau Maldito Quem tá feliz aí dá um grito e levanta a mão assim ó Valeu Segura cavalo de pau Minha mãozinha lá em cima vai galera sacode João Pessoa Amor que traz das ondas Saudade que faz de você lembrar Do amor que nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo E aí como é que é? Eram Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Naquele alto mar Só existiu o amor Nós dois a se amar Não sei porquê Mas lá ficou Mas lá ficou É, nossos passos na areia A onda não apagou Pois foi mais forte o amor Hoje em mim Saudade cedeia Quando a lua cheia Quero contigo estar Você se foi Você se foi Pra onde eu não sei Mandei te buscar Mas não te encontrei Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Aos olhos do tempo Pessoa Segura aí galera Do Jacarefone Tempo que traz As ondas do mar Saudade que faz De você lembrar Do amor que nasceu Que a gente viveu Hoje no tempo Tudo se perdeu E aí? Éramos dois Aonde? Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos de Deus Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Éramos dois Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Aos olhos do tempo Aos olhos do tempo Como Julieta e Romeu Aos olhos do tempo 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 Eu sempre fiz Você é o amor que eu sempre fiz Queria ser seu piscinho de estimação Suas bobagens, sua emoção Só pra estar com você Queria ser o motivo de sua alegria Te fazer sorrir todo dia Ah, como eu queria ser Queria ser sua despreferida Ser a música de sua vida Só pra estar com você Ah, eu queria estar No caminho onde tu faz Ao seu lado trazendo a paz Eu queria demais Canta pra mim! Deixa eu te fazer feliz E o quê? Você é o amor que eu sempre quis Ah, meu amor que coisa, amiga Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Eu adoro vocês Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos curtir! Joga a mãozinha em cima! Batina pra me levar! Tchau! 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 Vamos fazer música nova agora Pra vocês, em primeira mão Na voz da minha amiga Francilene, por favor Diz aí, amiga Vamos curtir Mundo gira Tudo se transforma quando estou contigo Mundo para Mundo gira Tudo muda, tudo fica diferente Nem a gente sabe quando parar Teu amor me leva à loucura Eu só quero a você me entregar Sou toda sua, me deixa no ar Dá teu prazer, vem me amar Teu amor me leva à loucura Eu só quero a você me entregar Sou toda sua, me deixa no ar Dá teu prazer, vem me amar Vem, vem, me abraça, me toca, me beija na boca Vem, vem, me leva às alturas Me deixando louca Vem, 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 você sabe quanto eu gosto do seu jeito de amar Vem, vem, eu quero seu amor para a vida inteira Vem, vem, você bota lenha na minha fogueira Vem, vem, você sabe me acender e eu sei te amar Tudo se transforma quando estou contigo Tudo se transforma quando estou contigo Mundo para Mundo gira O que eu acho que eu acho que não estou contigo Eu te amo, meu coração Eu te amo, meu coração Eu te amo, meu coração Seu amor me leva à loucura Eu só quero a você me entregar Sou toda sua, me deixa no ato Pra teu prazer, vem me amar Vem, vem, me abraça, me toca, me beija na boca Vem, vem, me leva às alturas, me deixando louca Vem, vem, você sabe o quanto eu gosto do seu jeito de amar Vem, vem, eu quero seu amor para a vida inteira Vem, vem, você bota lenha na minha fogueira Vem, vem, você sabe me acender e eu sei te amar Vem, vem, eu quero seu amor para a vida inteira Vem, vem, você bota lenha na minha fogueira Vem, vem, você sabe me acender e eu sei te amar Tudo se trisando quando estou contigo Segura aí, galera! Amo de paixão essa música Eu adoro Vem cá, João Joga a mãozinha em cima e canta comigo Quando estou em algum lugar Eu não vou ficar de novo Toda arrepiada Vem, eu não vou ficar de novo Vou me convencer E fico esperando você me olhar Eu não vou ficar de novo Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Amo vocês Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Seguro a mãozinha Solta a voz, galera Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Venho mesmo sem correr Me explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Só sei que aconteceu Beijo Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Venho mesmo sem correr Me explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Nosso caso de amor Só sei que aconteceu Lindos, maravilhosos E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra onde? Pra onde? Pra que? Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Ficar de amar Fazer amor É bom demais Gostoso demais Estou com vocês Estou com vocês aqui então Maravilhoso demais Cantando comigo Quero saber Estou com vocês Estou com vocês Estou com vocês Estou com vocês E fico esperando você me olhar Estou com vocês 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 Se mora a Bahia! Beleza, Socorro Lima! Olha a galera de João Pessoa, levanta a mãozinha quem tá pra ali! Chega aí, Francilene! Olha, essa noite promete e a gente vai ficar a noite inteira com vocês, ok? Beijão no coração de toda a galera, Jacaré Pouca, mais ou menos assim! Um, dois, um, dois, três, vai! E prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar E prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos Sai do jogo e dá pra ali! Vai! Vai! Olha, Francilene! Esse é forró, cavalo de pau! Dali, Eves e Pedro, vai acordar! Alegria pra você! Solta a voz! Quando começou nosso caso de amor Teve muito promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui te pedindo pra ficar Quando a gente ama, se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, eu sei que você me ama Volta bem correndo, pois meu coração aguenta É mais ou menos assim! Vai! Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte Quando começou nosso caso de amor Teve muito promessa e o destino cruel nos separou Mas estou aqui te pedindo pra ficar Quando a gente ama, se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, eu sei que você me ama Volta bem correndo, pois meu coração aguenta E se você quiser, mamãe! Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor E a mãozinha lá em cima vai! Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Isso é florró, cabelo de pau Agora é pra ficar bonito, todo mundo cantando aí Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a linda de mais uma pessoa Me prometo que eu te prometo que nunca vou te deixar Agora joga a mãozinha lá no céu e canta juntinho comigo aí Vai! Vai! Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Vem! 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 Arrocha aí! A sua pessoa querida! Vem! 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 E é só sucesso pra galera curtir! Vem! Vem! Canta, vá! Ah, nosso barulho Lindo demais, galera Foi como um sol Que se sentou Iluminou a minha vida E se pôs pra quem? Pra quem? Diz! Ah, foi um barulho Um verão E ainda molhou o chão Por um dia que se foi Foi um vento que soprou Me deu forças de amor Que se perdeu Quando o tempo não passou Canta, galera linda! Será que vai se lembrar de mim Quando estiver O mesmo do alguém? O mesmo do alguém? Mais uma vez eu quero ouvir! E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava As vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Tudo era lindo pra nós dois Tudo foi promessas e depois Você fez o mundo desabar em mim Você fez o mundo desabar em mim Lembro tudo quando começou Nas suas juras de amor Eu não pensei que terminasse assim Você me enganou Você me enganou Você mentiu Tudo que passei Você nem viu Eu não sei saber Você deixou em mim Vazio no peito A ilusão A saudade de amor No coração Eu quero ouvir essa galera Canta, vem, fomos comigo, vai! Canta, vem, fomos aqui Meu amor, eu sou Tô sofrendo tanto Volta, por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Vazio no peito Tô sofrendo tanto Volta, por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim, meu amor Tô sofrendo tanto, volta por favor, volta A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem vocês Volta pra mim, meu amor Tô sofrendo tanto, volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Eita, galera animada! Será que ainda vou deixar de te encontrar E dizer que valeu pra mim? Foi a primeira vez que eu amei Por isso eu quero tudo outra vez E que eu tenho que te procurar Não sei De onde você veio pra me apaixonar Desse jeito Eu não sei Pra mim Você foi como um reino de lua Que penetrou meu corpo e o coração Canta, galera linda, canta, vá! Será que aquela noite pra você Valeu? Ou foi só de brincadeira? Será que o amor que a gente fez Como valeu? Ou foi só de brincadeira? Ou foi só de brincadeira? Ou foi só de brincadeira? Será que o amor que a gente fez? Valeu? Ou foi só de brincadeira? Será se ainda eu vou triste de te encontrar E dizer que valeu pra mim Foi a primeira vez que eu amei Por isso eu quero tudo outra vez Nem que eu tenha que te procurar Não sei de onde você veio pra me apaixonar Desse jeito eu não sei Pra mim Você foi como um raio de luar Que penetrou meu corpo e coração E a galera que anda comigo, vá! Será se que era noite pra você? Você! Valeu! Ou foi sorte e brincadeira? Será se o amor que a gente fez? Valeu! Ou foi chuva passageira? Será se aquela noite pra você? Valeu! Ou foi sorte e brincadeira? Será se o amor que a gente fez? Valeu! Ou foi chuva passageira? Olha se o amor que a gente fez? Vai, cara! O amor que a gente fez? Vai, cara! Boa! Boa aí, Henrique Baía! O amor que a gente fez? Fica comigo, nem que seja essa noite Te vejo em meus sonhos pra sempre, em teus braços eu quero estar Fica comigo, nem que seja essa noite Nesse momento pra sempre minha vida irá ficar Como sonhei algum dia poder ficar assim Dançando contigo, baladinho, juntinho de mim Sentindo teu cheiro gostoso, teu corpo maravilhoso Querendo ficar pra sempre assim No embalo, no embalo dessa canção Fez falar o meu coração Não quer demais ficar só com você Fica comigo, nem que seja essa noite Te vejo em meus sonhos pra sempre, em teus braços eu quero estar Fica comigo, nem que seja essa noite Nesse momento pra sempre minha vida irá ficar E essa é a minha trânsula mais sonora do Brasil Se direita sem o Bob Jussiano Olha a sua pessoa É mais na fita aí Fica comigo, nem que seja essa noite Te vejo em meus sonhos pra sempre, em teus braços eu quero estar Fica comigo, nem que seja essa noite Nesse momento pra sempre minha vida irá ficar Como sonhei algum dia poder ficar assim Dançando contigo, baladinho, juntinho de mim Sentindo teu cheiro gostoso, teu corpo maravilhoso Querendo ficar pra sempre assim Galadinho de vocês No embalo dessa canção Fez falar o meu coração Não quer demais ficar só com você Bora, já quero a cor Fica comigo, nem que seja essa noite Te vejo em meus sonhos pra sempre, em teus braços eu quero estar Fica comigo, nem que seja essa noite Nesse momento pra sempre minha vida irá ficar Fica comigo, nem que seja essa noite Te vejo em meus sonhos pra sempre, em teus braços eu quero estar Fica comigo, nem que seja essa noite Nesse momento E a minha nota não é Vai! Isso é cavalo de pau, meu irmão Para nós da vida aí Vai! É show demais, uma pessoa Brigadão, cheiro no coração Para Socorro Lima Sucesso com você, minha linda Joga a mãozinha em cima comigo e bate na palminha, soltando a voz Mas toda a vontade Mas toda a doente Olha a lua para o selo Se gosta! Você quer falar, soltando a voz Mas toda a doente Carmedão, cheiro no coração Você quer falar, soltando a voz Qual é a lua para o selo Eu quero falar, soltando a voz Se é queimando a minha alma Para de solosar O teu chocó Um abraço em qualquer espinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar O teu chocó Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa Solta a voz, eu quero ouvir Mas não vai voltar Quando o sol tá se escondendo Mas não vai doer Olha a lua vai ser Mas não vai voltar Quando o sol tá se escondendo Mas não vai doer Olha a lua vai ser Bebe aí o lua, acordeó Eu disse, bora! A lua é o rolo Trabalho de pau Direto do chocó Para todo o Brasil O teu chocó É que nem nada de queijo Desde que abracei tu Nunca mais queijo me larga O teu chocó É que nem fogo na panalha Sai queimando a minha alma Para de soltar O teu chocó O teu chocó É um abraço e por bispinho Beijinho, beijinho e malagueta Só pra você voltar O teu chocó Deixa medo diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas não vai voltar Quando o sol tá se escondendo Mas não vai doer Olha a lua vai ser Mas não vai voltar Quando o sol tá se escondendo Mas não vai doer Olha a lua vai ser Mas não vai voltar Quando o sol tá se escondendo Mas não vai doer Fora a lua apareceu Trabalho de pau ao vivo Ai, ai, ai Vai mais sucesso Deixa, deixa eu Deixa eu te pegar no meu colo Acariciar o teu rosto e te falar de amor Deixa eu brincar com meus dedos Descobrir o segredo do teu corpo, amor Deixa eu falar bem mais xixi Sussurrar com garim Tudo que eu quiser Deixa eu matar meu desejo Com o vídeo de beijos Tudo que é Deixa do meu jeito eu te amar Pois eu vou te provar Igual ninguém não te amou Deixa eu cuidar de vocês Eu prometo vai ter Oceano de amor Deixa do meu jeito eu te amar Pois eu vou te provar Igual ninguém não te amou Deixa eu cuidar de você Eu prometo vai ter Oceano de amor Deixa Deixa Não vai se arrepender Deixa Deixa A minha vida é você Deixa Deixa Não vai se arrepender Deixa Deixa A minha vida é você Deixa A minha vida é você Deixa Deixa Não vai se arrepender Deixa 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 Não vai se arrepender Deixa 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 A minha vida é você Che Deixa 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 Tchau, tchau Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Você não consigo nem me controlar Esse ciúme é me atormentar Sinto ciúme de tudo, de todos De quem se aproxima eu não posso negar Pois sei, não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te sufocar E aí? Quando está longe eu fico tão louca Contando as horas pra você voltar Fico acordada, dormi, não consigo Meu pensamento, onde você está? Perdão, meu amor, sei dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Você é prova de amor ou é? Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Com você arrisco tudo Só não quero te perder Quando está longe eu fico tão louca Quando está longe eu fico tão louca Mudando as horas pra você voltar Fico enfaldada, dormi, não consigo Meu pensamento, onde você está? Perdão, meu amor, sei dos teus centímetros Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Cavalo de pau! Xalalala! E a mãozinha de cima da mãozinha vai! Oh, oh! Xalalala! Xabá! Uh! Xalalala! 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 Que dá feliz aí, dá um grito! E a minha primeira convidada É a minha amiga Mirela Da banda Desejo de Menina Chega aí, minha amiga Alô João Pessoa Vamos cantar? A brasileira e a galera do Cavalo de Pau É Vamos cantar, né? Vamos sim Segura, Cavalo de Pau! Segura, Cavalo de Pau! Canta bem forte assim comigo, vai! Eu vivi todo esse tempo só pra vocês Sou vocês, vá! Eu vivi todo esse tempo só pra vocês Lindo, galera! E nossos momentos tão difíceis superer Você, você, minha outra metade E não vou deixar você partir e sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim Metade de mim irá com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você não faz sentido É padecer no paraíso Sozinha Solta a voz, vai! Eu não vou deixar você partir E sair de mim Se despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Arrocha isso, amor em mim Segura aí, Miran Alô, Francilene É um prazer muito grande Estar fazendo parte desse sonho Primeiro da BD do Cavalo de Pau É João Pessoa Eu vivi todo esse tempo só pra você Dividi contigo minha felicidade E nossos momentos tão difíceis superer Você, você, minha outra metade Eu não vou deixar você partir Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Metade de mim Metade de mim irá com você Com você Eu não vou mais conseguir viver E aí? Sem você Não faz sentido É padecer No paraíso Sozinha Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim Que não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que sinto É amor, amor em mim Eu não vou deixar você partir E sair de mim Sem despedir Olha o que houve entre nós dois Não é o fim E não vou deixar E sair de mim Olha o que sinto É amor, amor em mim Eita, que isso aqui tá bom demais Quem gostou aí Levanta a mão E dá um grito Eu quero agradecer Esse momento maravilhoso Por tá fazendo parte Desse sonho Que hoje tá se realizando Que é a gravação Do primeiro DVD do Cavalo de Pia Beijo no coração Para o rame Eu bater a menina Valeu Mirela Arroz Henrique Bahia Vai Levanta a mãozinha João Pessoa E essa é a metalena Maisonera do Brasil Pezinho Amigo Bob E o Luciano Estoura João Pessoa Eu sei que vou sofrer Sei que vou chorar Mas sei que não vou te procurar Daria Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Fiz de tudo Mas não posso Me controlar Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Fiz de tudo Fiz de tudo Mas não posso Me controlar Eu sei que vou sofrer Sei que vou chorar Mas sei que não vou Te procurar Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Fiz de tudo Mas não posso Me controlar Daria tudo pra te esquecer Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Fiz de tudo Mas não posso Joga a mãozinha lá em cima Vai Essas são as bailarinas O morro acabou de pá Sucesso total, hein Paraíba 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 Jovem Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Fiz de tudo Mas não posso Me controlar Daria tudo pra te esquecer Já não posso nem sonhar Já não posso nem sonhar Fiz de tudo Mas não posso Eu não sou a galera Mas sou a galera do Brasil Cala e cravala de pá Sucesso do Atalho aqui Bora Ação E aí, poxa, um cavalo de pau Só Na multidão Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu E aí Por que Que eu vivo nessa Solidão Às vezes Me sinto só No meio de uma Canta-me forte João Pessoa E aí O amor É como o sol Nasce pra depois morrer Um rir E o outro chora Ou os dois Vão padecer O amor É como o sol Nasce pra depois morrer Um rir O outro chora Ou os dois Vão padecer E tem mais um convidado especial pra galera Minha amiga Cátia Silene do forró Mastro Escolente Alô, sua pessoa Tá falando de pau, minha amiga Fran Silene Segura aí, amiga Não há mais jeito Canta comigo assim, vai Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não há mais jeito Por que Porque Será, meu Deus Que eu vivo nessa Solidão E às vezes Me sinto só De que? Multidão E aí O amor É como o sol Nasce pra depois morrer Um rir E o outro chora Ou os dois Vão padecer O amor É como o sol Nasce pra depois morrer Um rir E o outro chora Ou os dois Vão padecer O amor É como o sol Nasce pra depois morrer Um rir E o outro chora Ou os dois Vão padecer Valeu, Franciline Pela sua presença aqui Juntinho com o Cavalo de Pau Obrigada, Franciline Obrigada a toda a galera linda Do Cavalo de Pau Beijão no coração, amiga Valeu Você chegou Como quem nada quer Me enfeitiçou Me fez mulher Gosto do teu sorriso Da tua mão atrevida Gosto do seu jeitinho De amor, bandido Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor É chama, amor É tesão Minha doce paixão E a minha terceira convidada Dessa noite, galera linda Pede o nascimento do forrô Mastro Escolete Você chegou Como quem nada quer Me enfeitiçou Me enfeitiçou Fez o quê? Me fez mulher Gosto do teu sorriso Da tua mão atrevida Gosto do seu jeitinho De amor, bandido Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor É fogo, amor É tesão Minha doce paixão Gosto do teu sorriso Da tua mão atrevida Gosto do seu jeitinho De amor, bandido Todos eles são bandidos Hoje não tenho mais dúvida És o meu grande amor É chão, amor É tesão Minha doce paixão Bate na palminha Eu quero ver Vai, vai, vai Foi um prazer, Francilene Prazer estar aqui Juntinho com o cabelo de bala Prazer com tudo meu, minha linda Que Deus te abençoe Bom demais Valeu Cadê o cristinho da galera? Cibola Cibola Meu coração se entrega a razão Deve querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me siga viver Embalando minhas noites de amor e prazer Você está me deixando toda arrepiada Meu coração se entrega a razão Sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me siga viver Embalando minhas noites de amor e prazer Meu coração se entrega a razão De querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me siga viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, seu calor E perder com você viajar Dessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, seu calor E perder com você viajar Dessas asas de amor pelo ar Meu coração se entrega a razão Meu coração se entrega a razão Sempre querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me siga viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, seu calor E perder com você viajar Dessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, seu calor E perder com você viajar Dessas asas de amor pelo ar Meu coração se entrega a razão De querer encontrar um alguém Que me faça feliz, que me siga viver Embalando minhas noites de amor e prazer Quero só companhia e amor E ter sempre você, seu calor E perder com você viajar Dessas asas de amor pelo ar Quero só companhia e amor E ter sempre você, seu calor E perder com você viajar Dessas asas de amor pelo ar E ter sempre você, seu calor E ter sempre você, seu calor Um olhar me atira na cama E diz que me ama Imagina loucuras com você O teu beijo molhado, a dente de paixão Loucura se envolvente na tua sedução Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga e me deixa louca Dependente de você Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga e me deixa louca Dependente de você Meu olhar me atira na cama E diz que me ama Imagina loucuras com você Travesseiros soltos Roupas pelo chão Momentos envolvente na tua sedução Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga e me deixa louca Dependente de você Dependente de você Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga e me deixa louca Dependente de você Tô com mania de você Tô com mania de você Tô com mania de você Tô viciada em você Esse amor é uma droga e me deixa louca Dependente de você Nada seria possível sem vocês Pode ter certeza Bora, Bahia! Bora, João Pessoa! São Leão Bess, maninho na guitarra O Roa na batera, o Pizinho na percussão E essa vai pra todas as morenas do meu Brasil Morena parceira do cabelo cacheado Teu laço de pinta já laçou meu olhado E agora, e agora eu quero ser teu namorado E agora, e agora eu quero ser... Sai do chão! Vai, vai, vai! Bora, Paulinho dos Dax! Paraíba, Jovem! Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Só no ginado da chinela Tentei com uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser Sou o quê? São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois escalar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Os derrubam Como é que é? Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de pinta já laçou meu olhado E o quê? E agora E agora E agora Quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de pinta Já laçou meu olhado E o quê? E agora E agora E agora Bora, Paulinho dos Dax! Vai! Isso é forro Cavalo de pau Estoura que é suzer É meu brother Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Só no chão da chinela Quem tem uma viola Só sora se quiser São o quê? São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só sora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Como é que é, João Pessoa? Vai! Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de pinta Já laçou meu olhado E agora E agora E agora Eu quero ser teu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Teu laço de pinta Já laçou meu olhado E agora E agora Eu quero ser teu namorado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Isso é forró Cabelo de barra É boa interpretação, mamai Cabelo geral Cabelo geral Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou vião Viajante camineiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar um forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra corrom vaqueada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma banhada Eu vou morar em João Pessoa e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajante com a mineira, eu trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar um corró No calor de uma menina, é impossível ficar só Faço tanto dessa vida, faço tudo que puder Vou pra corrom vaqueada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma banhada Eu trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou forrozeiro Cavalo de pau Vai! Já é a talera do cavalo de pau! Bota pra gerar! Eita, mamãe! Bora, João Pessoa! Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Mas se eu pudesse com um beijo, ganhar o teu coração Me dê um copo d'água que eu quero beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Mas se eu pudesse com um beijo, ganhar o teu coração Me dê! Me dê um copo d'água que o Bahia quer beber Não é sede, não é nada, é só vontade de te ver O amor, quando invade o coração É cheia, enchente, de desejo e de tesão O amor, quando invade o coração É cheia, enchente Bola, minha mertalera! Bob, Sinina e Nascente, Luciano A mertalera mais sonora do Brasil Bora, vai! Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Mas se eu pudesse com um beijo, ganhar o teu coração Me dê um copo d'água que eu quero beber Não é sede, não é nada, é só vontade de ver você Menina, quando eu te vejo, fico cego de paixão Mas se eu pudesse com um beijo, ganhar o teu coração Me dê um copo d'água que eu quero beber Não é sede, não é nada Ai, que alegria, tá aqui com você! O amor, quando invade o coração É cheia, enchente De desejo e de tesão O amor, quando invade o coração É cheia, enchente De desejo e de tesão O amor, quando invade o coração É cheia, enchente De desejo e de tesão O amor, quando invade o coração É cheia de gente, para João Pessoa! Vem ficar pertinho de mim, vem É tão bom Castiga! Solta a voz, brasileira Meu coração tá com saudade de você Moreno lindo, eu não consigo te esquecer O teu sorriso é o que me faz viver Minha tristeza está longe de você Minha paixão, eu não consigo te esquecer Preciso tanto de você, meu bem querer O teu amor me pegou de uma maneira Eu vivo inteiro, quero te passar pra mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Meu grande amor, preciso tanto do teu beijo O meu desejo era poder te abraçar Quero ficar perto de você Eu venho querer, não vejo a hora de chamar Meu coração tá com saudade de você Moreno lindo, eu não consigo te esquecer O teu sorriso é o que me faz viver Minha tristeza está longe de você Minha paixão, eu não consigo te esquecer Preciso tanto de você, meu bem querer O teu amor me pegou de uma maneira Que a vida inteira eu quero ver você só pra mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Tá doindo, mulher Vem, homem Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Vem, meu bem, vem ficar perto de mim Só no cheado da ginela Com cavalo de pau É, 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 é Ao vivo Ó, chote gostoso Quero ver o meu amor, preciso tanto do teu beijo O meu desejo era poder te abraçar Quero ficar perto de você Meu bem querer não fez a hora de te amar Meu coração tá com saudade de você E o meu também Minha paixão, eu não consigo te esquecer Meu coração tá com saudade de você Minha paixão, eu não consigo te esquecer Meu coração Canta a bolsa lá em cima! Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem pudor Da areia de vocês, meu paraíso é Da areia minha vida, o meu amor E aí, lua solidão, só pra galera curtir uma boa Ao vivo! Eita porrozão! O meu coração tá com saudade de você Lua pra te arda solidão Imagem colorida da paixão O meu coração tá com saudade de você 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 Lua prateada, solidão Imagem colorida da paixão O teu olhar é tão conquistador Reflete energia, luz e cor Canta, ilumina minha noite escura Arranca do meu peito essa dor Ah, se eu pudesse estar contigo Nesse universo sem fudor Faria, faria, faria de você meu paraíso Daria minha vida e o meu amor Mas sinto que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce e ofegante Desperta em mim, um sono antigo de amar Mais sinto que você está distante Mais alto que as nuvens sobre o mar Esse beijo doce e ofegante Desperta em mim, um sono antigo de amar Desperta em mim, um sonho antigo de amar Desperta em mim, um sonho antigo de amar Desperta em mim, um sonho antigo de amar Segura isso com o lima Eita, famosão Vá! Não quero mais saber de você Por quê? Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto lá atrás Não quero me falar em você Pra não lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer Canta comigo! Se um dia... Desperta em mim, um sonho antigo de amar E chorar por você E chorar por você foi em vão E chorar por você foi em vão E chorar por você foi em vão Não quero mais saber de você Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto lá atrás Não quero mais saber de você Não quero mais saber de você Pra não lembrar que um dia te amei Pra não lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Do seu lado sobra de mim Como é ruim a gente amar Sué, belíssima Ave Maria Deixa pegar a luz de pau Mais uma! Ah, meu coração apaixonado É! Não quero saber O que vão dizer Se eu quiser voltar, meu bem Tudo com você Vão querer zombar de mim Pelas vezes que chorei Que amei Sem ser amada Hoje nas ruínas De um caso fracassado Comecei a construir o seu perdão Ninguém pode reagir contra a força da paixão Amor, sentimento Canta bem forte Canta bem forte, vai! Se deu Castigo Vou encarar esse É! Viver sem você Eu não consigo Se nasci pra sofrer Melhor contigo Se o teu amor É, meu race Amor é meu castigo Vou encarar esse perigo E! Vamos encarar esse perigo Viver sem você Eu não consigo Se nasci pra sofrer Melhor com vocês e o cavalo de pau Vocês são maravilhosos Sem vocês nada disso seria possível Agora canta comigo, João Pessoa Não quero o que vão dizer Se eu quiser voltar, meu bem, tudo com você Vão querer zombar de mim Pelas vezes que chorei, que amei Sem ser amada Hoje nas ruínas de um caso fracassado Comecei a construir o seu perdão Ninguém pode reagir contra a força da paixão Amor, sentimento e coração Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem vocês eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Se o teu amor é meu castigo Vou encarar esse perigo Viver sem você eu não consigo Se nasci pra sofrer, melhor contigo Galera linda Infelizmente, chegou o fim Dessa festa linda e maravilhosa do Cavalho de Pau com vocês É Mas aqui fica o nosso abraço especial a todos vocês Um beijão no coração Obrigado por esse carinho maravilhoso Obrigada pela presença Nós agradecemos também a toda a equipe Que se empenharam em fazer a realização Desse excelente trabalho Aos produtores, né Toda a produção desse show A produção musical É Agradecemos a todos vocês, gente Obrigado pelo carinho de todos E eu passo as minhas palavras Ao meu amigo Henrique Bahia Olha, João Pessoa Confesso que eu estou impressionado Agradecer a Deus em primeiro lugar E a todas vocês Ok? Beijão no coração A essa minha banda maravilhosa O forró Cavalo de Pau Na sofona o grande Eudes Nos metais Meu amigo Bob Sidney desenho Meu amigo Luciano do trombone Maninho na guitarra Samuel Bass no contrabaixo Os meus vocais aqui Minha amiga Nívia Meu amigo César O grande baterista aí do Fórmula Mas luz com leite Participação especial Meu amigo Urua Ricardo nos teclados Meu amigo Bizinho na percussão As minhas dançarinas aqui Beijão no coração de vocês Meu amigo Neto Ok? E a participação da minha amiga Mirella Beijão no coração Minha amiga Cátia Silene E também a Vete Nascimento Show de bola Com o Pessoa É com você, Socorro Lima Antes da coreografia Palminha da mão assim, ó Tcham, tcham, tcham Só vale se for todo mundo Que lindo Todo mundo Que coisa maravilhosa Gente, obrigada por tudo Tudo mesmo É por esse motivo que nós estamos aqui por vocês Adeus em primeiro lugar E eu nunca deixo de dizer o seguinte Sem vocês Nada seria possível Obrigada por tudo E que Deus ilumine a vocês Rapaziada do som Da iluminação Os técnicos de som Pessoal da produção Muito obrigada por tudo Tchau, gente Que Deus ilumine a vocês E até a próxima Beijão no coração Beijão, beijão no coração E tchau, tchau Não quero sair Valeu, João Pessoa!